Oi gente e menina que me assistem, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, meu nome é Gabriel Fernando, eu tô no canal do Iron Master Sim, hoje vamos ter um Five Nights, Eight Fridays Oh, não vale a pena me julgar aqui porque o meu inglês é de nível 3 numa escala de 10, ok? Vamos do bom rap em 1, 2 e 3 E aí pessoal, antes de começar a música eu preciso lembrar vocês que são duas partes, assim que você terminar de assistir essa, fica no primeiro link da descrição ou na tela final pra ir pra parte 2, vocês não vão se arrepender, bom vídeo galera Beleza Se eu me cagar de merda eu não vou postar esse vídeo Ok, Iron Master, Five Nights, do nada Quem é? Alô? Alô, 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 bem-vindo a Fairy Fester Pizza, um lugar mágico pra crianças e adultos Você deve ser o novo guarda de segurança, mas pode ficar tranquilo, não precisa se afavorar, porque as noites aqui na Fairy Fester não tem nada de especial Agora, assim que não tem nada de especial A gente não fazia nada de especial É a realidade A gente não pode acontecer por algum motivo eu penso que é você Mas talvez esteja enganado Eu posso estar errado Sabe que eu sou o primeiro a sair Então olhe para o lado Eu pretendo entrar aí Como você entra em um traje dourado Eu vi tudo o que aconteceu Porque a gente Eu vou te ouvir Que eu sou o seu Eu sou o seu Eu sinto aquele assassino Correndo no seu sangue Pena 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 Buscando apenas sentir a vingança Se esconda aí enquanto tá Pois nós temos centra Seja por ambos os lados Então esteja atento Não importa que não lembre Eu lembro Depois de tantos anos estamos aqui Eu sou a pessoa que os fez sofrer O crime dele corre em meu corpo Mas eu também quero ver ele morto Como inocentes Quando de repente As almas garantem Eu não vou fluir A gente não esquece Five Nights at Freddy's São o cara é aqui Five Nights at Freddy's São o cara é aqui Na cova pirata tem o azar Cê não vão sangue frio Afastado do palco Olhe pra minha câmera Ou vai ficar assustado Sem desviar o seu olho Nem que seja só um pouco Não vai fazer isso de novo Se eu não vou deixar isso em vão Você ainda vê tudo roxo Estampado no seu corpo Logo você vai estar morto Isso explica a poderão Não esqueci o que passou Só decidi não mais chorar A consciência que nos restou Quanto ainda vai durar Nos desmontes Tem um monte Almas liberou Isso te matou Agora será que o show acabou Não podemos não sentir mais dor Cinco crianças querendo brincar Você as matou Sem explicar Mas elas conseguirão se libertar E finalmente vão descansar Depois de tantos anos estamos aqui Eu não vou a pessoa que os vem sofrer Eu não vou a pessoa que os vem sofrer Você me dele corre em meu corpo Mas eu também quero ver ele morto O mundo inocente Quando de repente Quando de repente As almas garantem Eu não vou zuir A gente não esquece Se seu lugar é aqui 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 Ou talvez não Eita porra Essa é brava Remontados e remodelados Considerados perfeitos Os antigos demonstraram defeitos As crianças ainda procurando vingança Buscando aquele homem por trás da matança As falhas passadas ainda vão voltar Dessa vez uma multida não vai passar Definidos, perfeitos, como deveríamos ser A Freres não quer lidar com os problemas do passado Antigas lutas, essa é a grande reabentura Perfeitas pelúcias, você pode vir conosco brincar Reconhecemos qualquer tipo de vida O meu mecanismo pede pra te matar Senhor, com meu bico Eu trouxido você inteiro Talvez você seja um assassino O meu sistema não sabe direito Cuidado com uma sala Uma caixa de música Lá você vai ter um presente A alma que não consegue seguir em frente A grande reabentura finalmente começou Então vamos iniciar os preparativos Porque dessa vez teremos uma grande festa Você é o convidado e divertido Fomos refeitos Por isso não sabe Que os brinquedos são uma verdade Não nos lembramos de você, amigão Mas protegeré a nossa programação Desmontada, jogada, deixada E eu era uma dessa medida Talvez é por cima Que perde a sua vida Tirando o seu lábulo Como uma motina É Queiva Um Um Beleza Para fomos deixados para poder ser sem o meu braço sem minha face eu ainda posso pegar você eu posso até não ter o meu rosto mas eu vi você me seguindo eu fui a pego eu não esqueço aquilo deixa eu quebrar o seu rosto e você vai ficar parecido com isso não vai acabar tão cedo e eu sinto medo não podemos ter sossego e quem ouve lá nessa história as almas das crianças mortas por William Neff estão ainda vagão nesses trajes de metal seja por bem ou por mal esse corpo apareceu como a gente você não é normal agora eu sou uma alma perdida que carrega dor estamos na velha sala você sabe disso sem as suas partes sem o seu não tem a música tocando senão eu vou acordar não venha me chama de assassina pois eu fiz de tudo para o salvar eu ainda tenho algumas memórias criadas para proteger a filha do proprietário ela foi morta eu cheguei tarde nossos corpos agora estão ligados não a quem tem não Ainda procurando vingança Vingança Vascando aquele aumento traz da matança As falhas passadas Ainda vou voltar E a só vez o mal de nada vai passar Iron Master Muito obrigado Muito obrigado Um Rápido da Batata Eu sempre volto Um Depois de 30 anos Dois 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 Seus erros já faz tempo que nós não nos encontramos Estou preso nesse lugar já fazem mais de 30 anos Eu sei que você veio me matar, mas posso garantir Confesso que ri, mas não vai ter que lidar só comigo As memórias e traumas não se vão Junto com esse lugar destruindo o que é real O que é alucinação Você se lembra desse lugar mistério se alundar Era assim, mas não no fim O sentimento está aqui, mas não pode parar É só não olhar pra mim A luz e as suas cantigas Só que nunca é convida Você está se perdendo de novo Talvez seja amor, tudo está ficando louco Tudo esse tempo já me provou Tudo o que lhe percoxe Ih, caramba É só isso que me restou Agora só pai e filho Eu quero isso, eu quero o passado Eu que fiz com Elizabeth, você nunca cede Você não sabe a hora de ficar calado Eu não entendo o porquê fez tudo isso Nem eu Eu, Elizabeth, as crianças Já fazem mais de 30 anos, pai Isso não pode ficar assim Tem que terminar Tem que terminar Tem que terminar Não me ver assim Não parece nada Surpreso Eu sempre volto Eu não me importo Queime com seus erros Isso vai acabar Não mais Vai matar Nem que eu tenha que incendiar Todo esse lugar Eu vou voltar Volta, mãe, nas cinzas Vai demorar, a melhor forma de ressurgir Aero Master E vou deixar a parte 2 Para um outro dia Para um outro vídeo Obrigado, meus amigos Vocês já sabem que o vídeo original Eu deixo sempre, sempre na descrição E vou deixar o link na descrição E vou deixar o link na descrição E vou deixar o link na descrição